Também não é a Jovem Pan aqui, é uma opinião do Fred, tá? Tem muita gente que sai da faculdade, seja ela de jornalismo, de publicidade, que é a maior ironia do mundo pra mim, quem é de esquerda fazer publicidade, uma pauta totalmente capitalista voltada pro dinheiro e pra venda. Mas o fato é, as pessoas saem da faculdade prontas pra salvar o mundo, mas não prontas pra arrumar a cama de casa. E aí elas vão parar em agências de publicidade ou nos clientes grandes na área de marketing. E essa galera da lacração que o Tiago fala, tá inserida nesse meio. E o lacre da publicidade fala com o lacre do marketing, que fala com o lacre da emissora, e quem paga o pato é quem não concorda com a ditadura de ideologia. Se você não fala a língua do que eles querem que fale, você vai ser mandado embora, você perde a tua vaga. E assim foi com o Maurício. Ele deu essa opinião dele, é um cara religioso, ele deu uma opinião sobre sexualidade, num tema infantil que ele não gostou, e que tem apoio de muita gente no Brasil, pode concordar ou não com a opinião dele, não ofendeu ninguém. Claro, tem gente que se sente ofendido, tem desdentado, que vai se ofender quando alguém que tem dente sorri. Cada um escolhe as suas guerras, suas brigas. Mas o fato é esse, a pressão chegou aos patrocinadores do clube, e o clube teve que ceder a pressão financeira e mandar o cara embora. Ele até em vídeos na internet disse que queria deixar claro que o Minas não tem culpa. Me demitiram porque não dá, cara. O patrocínio foi lá e falou, ó, ou vocês mandam o cara embora, ou eu tiro o dinheiro. Então essa ditadura, essa maldade, essa opressão que tá acontecendo, tá sendo vigiada também. Eu já sei que eu não compro mais um carro daquela montadora que patrocina o Minas. Eles não tenham dúvida, mas cada um toma suas decisões. E eu não vou, eu não vou nesse caminho.